Vem aí a nonagésima segunda festa de São Pedro Pescador, a maior festa junina da região, talentos locais e mais, banda Rastapé e grupo Catinguelê, quadrilhas, brincadeiras, corrida de canoas, comida típica, procissão marítima e muito mais. De 25 a 29 de junho na Praça de Eventos, confira a programação no Face ou site da Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba. Fundarte, Prefeitura de Ubatuba, acolhedora por natureza. Patrocínio Petrobras.